Eu já estou com o Ricardo Botelho, ele que é especialista em políticas públicas e gestão empresarial do SEBRAE. E hoje acontece uma palestra aqui na Cicrede da Avenida Brasil, entre SEBRAE e Cicrede. Então hoje acontece essa palestra. Qual o motivo desta palestra? Muito bem, a gente está passando por alguns processos de mudança. A pandemia acelerou muito o processo de transformação social e principalmente a mudança no comportamento do consumidor. Então o consumidor hoje tem pesquisado mais, ele está mais exigente, ele tem buscado mais inovação, está cansado mais do mesmo. Então a gente está trazendo para o empresário, às vezes quando você fala em tendência, tendência de negócios, as pessoas pensam em carro voador, em inteligência artificial, que são tendências também, mas não vem ao caso nesse momento. A gente tem que entender o quê? Qual é o comportamento do consumidor, o que esse consumidor está buscando e como eu, enquanto empresário, tenho que me adaptar e adaptar ao meu negócio para atender essa nova demanda de consumo. Sim, porque com a pandemia todos nós tivemos que nos reinventar, não é isso? Exatamente. A gente teve que sair da sala de aula para a aula online, nós tivemos que sair da consultoria presencial para a consultoria à distância e são coisas que vieram para ficar. O home office é algo que veio para ficar. Foi muito forte. Foi muito forte. O comércio eletrônico. Então hoje as pessoas, antes de sair de casa para buscar um produto, para comprar um produto, elas pesquisam muito sobre esse produto na internet. Antes eles pesquisavam na loja. Antes eu ia e queria saber o que o vendedor ia me explicar sobre um determinado produto. Hoje eu quero saber a opinião de outras pessoas que já compraram. E isso estão conectados, estão em rede. Só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 440 milhões de smartphones no Brasil hoje. São mais de 150 milhões de usuários de rede social. E o brasileiro fica em média 5 horas conectado no celular. Isso foi uma pesquisa que saiu. Então assim, conectado fazendo o quê? Consumindo, consumindo produto, consumindo serviços, o tempo todo. O que há de novo no mercado. Buscando inovação, buscando novidade. Então assim, às vezes a gente observa algumas empresas que elas não mudaram no decorrer do tempo. E o cliente mudou. O cliente ele muda todo dia. Então o empresário ele deve olhar para o seu negócio e pensar o seguinte, por que o cliente compra no meu negócio? E todo dia ele tem que fazer essa pergunta porque todo dia o cliente muda. As nossas percepções mudaram. Antigamente, o jovem comprava na internet. Hoje, esses dias eu estava numa palestra, a minha avó que tem 80 anos me fez uma chamada de vídeo no WhatsApp. Eu atendi no meio da palestra. Para mostrar para as pessoas como que isso está forte. O mundo digital está forte. O vídeo, você trabalhar com o marketing sensorial. Eu posso trabalhar com o marketing sensorial na internet e trazer as pessoas para a minha loja. Eu sou meio formigão. Então, às vezes eu vejo um bolo na internet e eu vou na loja consumir. Mas por que? Aquilo me chamou a atenção. Então eu preciso trabalhar com os sentidos das pessoas. As pessoas querem ser mimadas? Sim. Mas elas querem ter os sentidos aguçados. Elas querem ter experiências de consumo. E para mim proporcionar uma experiência de consumo, eu preciso entender qual é a jornada do cliente dentro da minha empresa. Como que eu estou proporcionando essa experiência durante toda a jornada. Verdade. E o gostoso em tudo isso é que os idosos não estão ficando para trás, não. Eles também estão inovando. Eles estão em busca da novidade. Eles também querem aparecer. E depois isso é muito bom para eles. Sim, é muito bom. Eu tenho a avó da minha esposa. 94 anos. Ela mexe no celular o dia todo. Ela faz as rezas dela usando o aplicativo de celular. Ela fica no YouTube. Ela consome. Às vezes ela fala, olha, eu quero comprar isso. E mostra o celular. Então, é uma tendência. O mundo digital, ele é uma tendência. As empresas, elas precisam pensar, assim, o comércio físico vai acabar? Não vai. Mas a gente precisa pensar no marketing 360 ou no multicanais. Eu ter vários canais de vendas. Então, eu posso ter o canal físico. Eu posso ter o canal pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Eu posso vender por Marketplace. Aí tem Magalu, tem Magazine Luiza, Magalu. Casas Bahia, Mercado Livre. Enfim, tem uma infinidade de canais de vendas que os empresários têm à disposição para atender públicos distintos. E para isso eu preciso conhecer quem é o meu cliente. E aí voltamos àquela pergunta. Por que as pessoas compram de mim? Essa é muito importante. Faça essa pergunta. Por que as pessoas compram de mim? E aí você começa a pensar na melhoria do seu negócio. E quando a gente fala de inovação, não é pegar o que eu faço, o que eu já fiz até hoje, e implodir e começar algo novo. É eu ir melhorando gradativamente o meu negócio e adaptando ele a essas tendências de consumo, a esse novo consumidor. É verdade. Muito obrigada. Então vamos participar de uma palestra daqui a pouquinho, né? Com o Ricardo Botelho. E também com a Batatinha. Vou conversar com ela agora. O Jacques Pacheco também já está por aqui. E muitas outras pessoas que estão bem envolvidas, então, com o nosso bate-papo, com a nossa palestra no dia de hoje. Muito obrigada. Que Deus o abençoe. Obrigado. Você também. Aqui na nossa palestra, no dia de hoje, também não poderia faltar, é claro, a Cirlei Batatinha, que está sempre envolvida nas palestras, com o Sebrae. Boa noite, Batatinha. Tudo bem? Eu vou te chamar de Batatinha, porque é assim que o pessoal te chama. Boa noite. Um prazer estar aqui. E hoje nós estamos aqui nessa agência linda, junto com toda a equipe do Cicred, também do Sebrae, para realizar uma palestra, né? Mostrando um pouco do que são as tendências do momento e a gestão de mudança que é necessária ser feita no comportamento de cada um para melhorar seus negócios. Há muitas mudanças? Muitas coisas boas vindo por aí? É. A verdade é que a gente está vivendo um momento de mudanças que precisa acontecer, mas as grandes mudanças, elas precisam acontecer primeiro em cada pessoa. No comportamento das pessoas. Começa em nós. Começa em nós, né? Pelo autoconhecimento. Então, hoje eu vou dar algumas dicas de como superar os medos e começar a agir. Que ótimo. Bom, eu agradeço o teu carinho e a tua atenção. Você está convidada, claro, para nós também fazer o nosso encerramento 2021 no estúdio do programa da Tamires e falarmos um pouquinho mais o que foi 2021. Que agora nós estamos vivendo um momento interessante, onde que nós estamos retomando as nossas atividades mais concretas, né? Sim. É um momento, assim, bastante feliz pelo SEBRAE, né? Que eu atuo bastante. Nós voltamos esse ano, agora, no mês de novembro, com as atividades presenciais e esse calor humano. as pessoas estão com sede desse calor. E está sendo, assim, maravilhoso poder, assim, estar junto das pessoas e com elas descobrir, assim, novos horizontes, novos caminhos que a gente pode seguir em frente. Eu já estou com o Jacques Pacheco, ele que é gerente da unidade Sicredi da Avenida Brasil. Empreendedores. Hoje acontece, então, a palestra SEBRAE com rodada de negócios na agência Sicredi de Moarama, aqui na Avenida Brasil. Então, hoje, a nossa noite promete. Ah, sim. Hoje nós estamos, né, com a Semana Global de Empreendedorismo, né? Parceria com o SEBRAE, com a CACIER, também a Associação Comercial de Moarama, trazendo, né, uma palestra aqui com o Ricardo Botelho, com a Batatinha também, né, nosso parceiro também do SEBRAE, para falar um pouco das tendências de mercado, observando, né, as mudanças que nós tivemos aí no cenário do Covid, para agora um novo cenário, uma retomada da economia. Então, alguns insights, né, para que os empresários, né, participem e observem também as oportunidades que nós vamos ter aí nos próximos anos. Então, bem interessante essa participação dos empresários, né, para poder, estar aí, né, direcionando a sua empresa aí para aquilo que virá aí de inovação. Então, muito importante. Verdade. Nós estamos aí chegando, claro, ao final do ano, mas podemos falar assim, estamos chegando ao final do ano, mas positivo, né? Com certeza, positivo. Então, o ano de 2021 foi um ano, assim, né, um ano de transição, um ano, né, de a gente se colocar as coisas no lugar e voltar à retomada da economia. Então, acredito aí, né, que 2022 promete muito, né, um resultado bastante interessante, né, para todos os segmentos e temos que torcer, né, é um ano político, é um ano de decisão, né, e temos que começar agora, finalizar o ano de 2021 muito bem, começar 2022 com o pé direito, né. Então, acredito aí com muita positividade e o apoio do Cicred, aqui em Marão, estaremos aí, né, dando condições aí às empresas de prosperar aí e alcançar os seus objetivos. Tchau, tchau.